Varicel apresenta Pernas Novas Todo Dia Gente, o segredo das pernas é a leveza. E não é só o saltão, não. Uma perna leve arrasa na balada e na vida. Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula de como cruzar as pernas, vamos passar o nosso Varicel Creme. Porque é ele o segredinho da leveza, viu, meninas? Pronto, agora é o seguinte. Pernas cruzadas quando você está cansada. Pernas cruzadas quando você quer seduzir. Pernas cruzadas quando você está ansiosa. Ou seja, as pernas falam. Então bora cuidar direitinho delas com o Varicel. Varicel. Pernas Novas Todo Dia.